Música 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 Miguelzinho Música 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 Meu amigo, que prazer Música Seja bem-vindo, Série, linda Muito obrigado Música Olha, a Série hoje vai mandar a versão aqui na minha telinha pra minha galera bonita e você, meu querido, que prazer Pode chegar gente, olha, esse é o nosso programa, algo mais Música Sobe e soa aí DJ Ribão e Miguelzinho Música 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 A Vila Famosa era só alegria, meu Deus é tudo o que eu queria Saudade, saudade, oh saudade, daqueles tempos que não voltaram jamais A Vila Famosa era só alegria, meu Deus é tudo o que eu queria O que eu te liga na história? E a Vila Anil, aplaude o progresso do povo Pelas mãos humildes do trabalhador, é seu sonho Esperança e amor, celeiro de craque Onde o futebol se consagrou Área para o céu, Área Maria, Nossa Senhora da Conceição 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 A vila famosa era só alegria, meu Deus é tudo que eu diria Saudade, saudade, oh saudade, daqueles tempos que não faltaram jamais A vila famosa era só alegria, meu Deus é tudo que eu diria A vila famosa era só alegria, meu Deus é tudo que eu diria A vila famosa era só alegria, meu Deus é tudo que eu diria Valéria e São Sebastião, mas venha, venha minha namorada Quero te encontrar aqui, domingo sem você não vale nada Na Vestral do Sinanil e Revoli Ideal, é o sabor tradicional Sua boa equipada sobre o palizé da lua Ouvindo o povo para o carnaval de rua Olha, vai buscar a poesia Ou sofrer a Deusa da sabedoria Demais, demais, que delícia Que presente que vocês me deram hoje, minha gente Recordar esse momento maravilhoso na Avenida Foi em 2005, né, que eu fui madrinha Foi em 2004 Pois é, 2004 E olha, é o seguinte Você sempre viaja pelo carnaval, né, Bobinho? Sim Mas se você passar o carnaval com a gente aqui A escola está seu inteiro de escola Aquela escola maravilhosa Eu trouxe para você uma camisa Opa, gente, obrigada Olha a sua aqui Essa é da bateria Ah, bateria de coração É uma para Chibé Para o seu Chibé, chega aqui, seu Chibé É? Esse, seu Chibé Aqui, seu Chibé Entendeu? Essa aqui é da bateria É Que eu tenho a honra, né De ler Como foi, rainha da bateria A bateria trouxe para você essa aí Muito obrigada, Ribão, pela tua presença aqui Olha, gente, carnavalesco Júnior Azevedo está aqui com a gente Júnior, pode chegar? Vamos conversar aqui, Júnior Gente, essa é a princesa, a Samba, hein, garota? Mandando muito bem no papo do nosso programa Obrigada pela sua presença aqui Júnior, seja bem-vindo Obrigado, Paulinho Que bom te receber aqui Bom, parabéns Fala para a gente como é que está a escola As novidades O que está acontecendo Conta tudo para a gente É uma honra estar aqui de novo Está perto de você que já fez parte da nossa grande escola Excelente, eu falo sobre o bairro do Unil Para a gente também é uma honra É um bairro muito rico na história, certo? E a gente vem dividindo a escola em três quadros O primeiro quadro é falando sobre o grande Rio Igaúra Onde tudo começou Que hoje é o Rio Anil O segundo quadro é sobre a religião Que é muito forte no bairro O terceiro quadro fala da criação da grande fábrica Que hoje transformou no Colégio Sintra Pois é, nossa, gente Que memória maravilhosa que eu tenho desse Colégio Sintra Quando a gente chegou aqui, o amor Que a minha sobra tinha para essa escola Como a escola funcionava maravilhosamente bem Então, bairro Anil, um beijo carinhoso para todos vocês Sempre que passo, agradeço a Deus Todas as oportunidades que a vida me deu aqui em São Luís do Maranhão Eu honro muito tudo isso que eu vivi, aprendi, conheci aqui E a escola tem muito isso É do coração, né, Daíra? Muito maravilhoso, gente Mais uma vez, parabéns Olha que ribão Também Miguelzinho e princesa Selen Que sambou muito, hein? Tá preparado para esse carnaval, Selen? Fala aí Estou muito preparada Como é que você se prepara? Fala pra gente É, ensaiando muito em casa Treinando, não é? Fica com aquele compasso, né? Pra dançar bem Tem que ter, né, gente? Só 19 aninhos 19 anos Então, Paulinha Hoje nós estamos fazendo o lançamento do samba Lá no Anil, na Rua do Zinho De convidar toda a comunidade do bairro Toda a comunidade da cidade Que é unido de Fátima É a escola que une todo mundo, né? Então nós estamos lá A partir das 8 horas da noite A bateria Os puxadores A rainha A princesa aqui E nós estamos trazendo uma rainha do Rio de Janeiro Chamada Regina Explosão, né? Olha, a explosão vai estar presente também Vai estar presente a explosão, né? Foi feito o convite Essa escola muito querida Ribão Leva o meu abraço pra todos, tá? Paulinha E depois desse enredo maravilhoso aí As pessoas começaram a se mobilizar E querer fazer parte da Unidos Então, gente Quem quiser fazer parte da Unidos Domingo 10 horas da noite A escola está desfilando Na concentração Eu marco pra 8 horas Entendeu? Se puder chegar mais cedo Melhor pra poder curtir a avenida Nós vamos abrir a avenida Com esse grande enredo E com essa grande escola Com certeza Um beijo no coração de todos vocês Paulinha Eu quero te mandar um abraço Das comunidades Que estão voltando pra escola de novo Que é Tuna de Sacavém São Francisco Madre Deus Bairro de Fátima Que vem em piso Alô, Beth Beijão pra vocês E também o nosso amigo Que te mandou um grande beijo Que é Betos Modas Que está com a gente Betinho Um beijo Meu amor Beijo em separação Parabéns, gente Um bom desfile E até o final do programa Eu vou mostrar pra vocês Em 2005 A gente lá Como rainha da bateria Da escola Unidas de Fátima Queria assistir Vamos matar essa saudade Paulinha Eu vou deixar essa camisa aqui Pra você fazer um sorteio Com o pessoal aí Que legal Porque eu vou ser muito ingrato Se eu escolher um pra dar Entendeu como é que é Então essa camisa Traz aqui a história Coloca aí Olha aí gente Um dos meus telespectadores Vai faturar essa belíssima camisa E Paulinha Paulinha Olha o álbum Olha o álbum mais aí Olha o álbum mais aí Gente Segurou Olha o álbum mais aí Vai com Deus Aí ó Cês tão vendo imagens Ó Eu sou tradicional E não me dá nada de louca Coisa boa E não faz mal Eu vou pra casa Eu tô na roda Eu sou tradicional E não me dá nada de louca Coisa boa E não faz balada Pia Ó Pra ter no saca Vem vai na bebo E se Corijo que deixa em pé Pra Prajo do rio E meu povo E meu amor Pra ter no saco Porque tem Minhação Minhação Vai ter Opa dos cabelos Vai ter mal Opa Opa A claridade da Opa de Abençoar Jó de Babara Opa Minhação Vai ter A claridade da Amor A claridade da Arte solar Jó de Babara A lua E o sol Vamos É bom Tanto Enquanto Quando a menina Acredita Onde Deus Eu Fissare Eu A lua E Sol Vamos É bom Tanto Enquanto Por isso que as minhas coisas, às vezes, quando eu olho assim, eu digo, nossa, eu tava tão inteira aí com as pessoas, com a comunidade, todo mundo me acolheu com tanto amor e carinho. Gente, muito obrigada. Meu Deus do céu, que saudade que eu tive agora. Tempo bom, não é? E a gente tem que aproveitar. Obrigada, viu? Obrigada.